E tamo de volta com mais Napoleon, Guerras Peninsulares. Bom, galera, no episódio passado nós tivemos uma baita batalha aqui pra tomar a cidade de Córdoba. A gente apanhou pra cacete aqui. As tropas francesas não deram sossego pra gente aqui. E esse cara vai nos atacar com esse exército aqui pequeno. Eu acredito que eu consiga me defender desse ataque. Será que eu consigo sabotar esse maluco aqui? Acho que nem vai rolar. Vamos vir pra... Ali é uma universidade? Eu preciso achar uma universidade. Commercial Center... Indústria... Aquis... Intellectual Center. Eu preciso ir lá pra cima com o meu NPC aqui, com o meu agente. O Diego Marti... Ah, o padre? Não, o padre fica aqui pra crescer o sentimento anti-francês. Mas quando eu pegar o intelectual, que seria um estudioso, acho que só consigo se eu fazer o teatro, né? Não, o teatro da felicidade permite o replenish de milícias provincianas, né? Não que eu queira essas unidades, elas são ruins. Eu vou recrutar uma pra fazer a defesa aqui. Vamos passar o turno, esse cara vai fazer um cerco aqui. Eu não vou conseguir... Talvez eu não consiga me defender só com o meu exército. Que tá aqui. Mas deixa eu ver aqui. Aqui a gente ganhou uma batalha. A gente tem um pessoal aqui sendo recrutado aqui, pra gente cair na porrada no próximo... No próximo turno vai ter cavalaria nova. E nosso exército vai crescendo aqui. Será que eu deveria recrutar fuzileiros? Eu preciso de cazadores. Deixa eu ver quanto custa. É... 540... Vamos fazer o seguinte, vamos recrutar um caçador. Ó, não vou recrutar isso aqui. Não vou recrutar isso aqui. Caramba, é caro, hein? Guerrilla, cazador... Ué, não dá... Ah, eu tô no limite de caçadores, galera. É por isso. É por isso, porque eu não tô conseguindo recrutar. Eu tô no limite, né? Bom, eu acho que eu vou melhorar a infraestrutura aqui. Vou fazer um magistrado, né? Isso aqui me permite o replenish dessas unidades aqui. Vamos melhorar a província, então. Se a gente não pode recrutar o que a gente quer, melhora a província. Aqui, nessa dry dock, eu acho que eu vou fazer recrutamento de navio de batalha. Ou eu faço um porto de suprimento. Talvez eu faça trade aqui, né? Vamos ver. Aqui eu acho que eu vou ter que recrutar mais um. Ou não vai rolar? Aqui eu acho que não vai rolar. Eu vou ter que dar um upgrade nesse supply warehouse pra melhorar o replenish. Isso aqui vai ajudar muito no early game. E é isso aí. Vamos passar... Pera, dá pra andar aqui? Dá pra finalizar esse cara aqui. Vamos finalizar ele. Vamos lá. Acaba com ele. Acaba logo com ele. Acabou, morreu. Na barriga. Eu tô no meu território, né? Então eu não vou precisar me preocupar em andar. Vamos melhorar de estrada aqui? Porque esse território é grande, ó. Esse grande pedação de terra aqui é grande. Então eu preciso de estrada aqui. Vamos passar. Eu tô no meu território, né? Ok. Nossa cidade ficou sob cerco aqui. Eu tenho como ganhar. Ah, eu tenho como ganhar isso aqui. Mas por enquanto eu não vou atacar, não. Construí o prédio aqui de recrutamento. Deixa eu ver. Esses caras aqui estão fraquinhos. Eu acho que eu consigo matar esses caras aqui. Ou será que vai ser uma batalha difícil? Tem que ser antes de chegar o reforço ali. Os caras saquearam tudo aqui, mano. É sacanagem, né? Com certo aqui. Deixa eu ver. Recrutamento. Deixa eu ver se tem. Vou precisar de cavalo aqui. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Esse exército aqui... Eu acho que ele mata esse cara aqui. Ele tem poucas unidades. Se eu lutar direitinho, a gente mata. Salva. Deixa eu ver. Antes da merda. Aê, pronto. Napoléon é um jogo difícil. Então tem que salvar. Vamos lá. Tá chovendo, cara. Complicado, hein? Vamos lá. Vamos vim pra frente aqui. A chuva é um problema, mas... Nós temos... Unidades aqui que são capazes de causar um baita estrago no nível. Vamos colocar estacas aqui. Colocar umas estacas de madeira aqui. Agora mesmo. Os cavalos vão tentar vir pra cima da gente. E as estacas de madeira vão matar todo mundo aqui. Eu acho. Vamos vim aqui com os casadores. Esses caras aqui são um problema, esse regimento de fuzileiros aqui. Esses chassé não são um problema. Dá pra matar eles. Maldita chuva, cara. Vamos voltar. Vamos correr pra cá. Esses cavalos vão tudo morrer. Eles vão tentar charjar, vai tudo morrer pro tiro. Já tá morrendo. Olha como a cavalaria de guardas dragões, ela não foge, hein? Elas têm uma moral alta, cara. Vem pra cá. Agora eles vão tudo morrer aqui. Nossa, eles estão recarregando ainda, cara, por causa da pólvora. Vamos atirar aqui. Caramba, a pólvora fudeu a... As armas ficam falhando. Elas fazem tec, tec. É terrível, cara, lutar contra inimigo com pólvora. Nessa chuva. Você vira pra cá. Se a cavalaria voltar, a gente mata eles. Vocês vêm cá pra frente. Eu acho que o certo é vir pra cá, né? Os caras vão vir pra cá, a gente... Aproxima aqui. Vamos lá, pessoal. Tamborzinho. Indo para a morte. Os caras vão pra morte, eles cantam. Mata esses chassés aqui. Atira ali. Caramba, a mira dos caras é terrível, mas tudo bem. Ah, o cavalo não volta mais, galera. Ah, os caras charjaram aqui. Aquele é o general, beleza. Tudo bem. Olha aqui. Vai todo mundo que tá com a faca aqui. Esses caras são meio loucos da cabeça, né? Ó, tem uma carroça aqui que não deixa a gente ficar aqui, ó. Engraçado. Vamos vir pra cá com o nosso general, que a gente pode atirar naquele cara ali. Vamos mirar nele aqui. Vou tentar sair daqui pra eu não... Tomar, eu tiro, né? Não, não vou tomar, não. Vamos ficar certo aqui. Maluco, a chuva é uma merda, hein? A gente ia ganhar essa batalha fácil, se não fosse a chuva. Ia ser rapidinho a batalha. Beleza, aquele cara vai tentar correr de mim, não vai? Aquele cara vai tentar correr de mim, provavelmente. Vamos vir devagar aqui e as tacas funcionaram. A cavalaria teve que ir pro lado e tomou tiro. Eu acho que vai acabar aqui, né? Esses caras não vão conseguir me... Vamos atrás desses caras aqui. Será que eu consigo bater no maluco? Deixa eu ver. Com a minha cavalaria. E... Eu acho que eles vão fugir. Eu queria muito matar esse regimento de fuzileiros aqui. Ah lá, os caras nem roupa tem direita. Vamos charjar com o general, ou será que o general vai morrer? Se o general morrer, eu vou ficar muito triste. Vamos lá, general. Eles estão fugindo da batalha, tá? E Napoleão, o inimigo, não luta até morrer. Eles fogem da batalha muitas vezes. Vai, doido. Ó a espadinha levantada. Beleza, o general tá sob... Eles estão fugindo, eles não vão aguentar muito tempo, não. A gente vai matar o cara. Tomara que o general não morra. Nossa. Ah, o general tá pegando o kill. Tá matando. Nossa, o general vai morrer. Vamos charjar aqui. Sai com o general pra ele não morrer. E vai com os caras aqui. Caramba, os caras tão putos. Caramba, demos sorte aqui, hein. Morreu três... Morreu um, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Uma morreu. Um pessoal aqui. Vamos atacar mais uma vez. Finalizar os caras aqui. A gente tá tendo uma... Ah, não. Continua. Vou acabar com isso. A gente tá tendo uma maré de azar nessas batalhas aqui. Por causa da chuva. Tá chovendo bastante. O pólvora tá molhando pra cacete. A gente não tá conseguindo... É... Lutar direito. Finaliza tudo aqui. Acabou. Ah lá, mais chuva agora. Ainda bem que a batalha acabou. Ok. Beleza, exterminamos o exército do cara. Agora não sobrou nada aqui. E recrutamos em Valência... E em Navarra duas unidades. Isso aqui a gente já fez. O jogo tá mostrando de novo. Vamos vir aqui. Eu não vou fazer estrada aqui. Não sou burro. Um sexo aqui. Será que eu deveria... Vou deixar do jeito que tá aqui. Aqui já foi feita a batalha. Já tá... Já tá certinho. Eu deveria atacar esses caras aqui. Eu deveria atacar Múrcia. E tomar essa cidade. Deixa eu vir aqui. Ficar bem na beirada aqui. Vem pra cá com meu cavalinho. Com os meus bolsás. Cavalaria leve. Próximo turno a gente entra aqui. Hum... Deixa eu ver. Eu vou ter que recrutar... Essa infantaria leve aqui. Não. Vou ter que recrutar esses caçadores leves aqui. Aqui os caras fizeram o cerco. Será que eu consigo vir pra cá e ajudar? Não dá. É impossível. Deixa eu dar uma olhada. Aqui teve uma greve... De trabalhadores. Caramba, os caras... Revoltaram aqui, né? Ah... Ah, mas eu tô indo... Aqui a classe baixa tá puta. E os ricos estão felizes. Será que é porque tem... Aqui é militar. Por que que... Aqui não deveria ter gente puta. Se fosse teatro, faria sentido que os pobres tivessem... Com raiva, né? Hum... Vamos vir pra essa direção aqui com o nosso espião... Pra gente sabotar os caras aqui. Esses caras não vão me atacar. Eu acho que eu consigo vir pra cá rapidinho. E brigar com eles aqui. O meu recrutamento parou. Será que eu duro mais um turno aqui? Ou o jogo vai me mandar lutar a batalha? Ou o jogo vai falar... Luta! Deixa eu ver... Ah... Isentar de taxas. Se eu isentar de taxas, não tem mais revolta. Mas a revolta aqui é pequena. O sentimento anti-francês é maior. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah... Devastação... Tá... Ah... Ok. Não é tão ruim. Mining... Agricultura... Não é tão ruim. Essa região aqui tá bem. Não tá tão horrível quanto eu pensei. Aqui os caras não vão nem tentar atacar. Depois dessa humilhação aqui, eles vão ficar quietos na deles. Eles vão ficar no canto deles. Deixa eu ver a tecnologia. Quatro turnos pra pegar fundo colonial. Sentimento anti-francesa eu não vou pegar. Eu vou pegar Guerrilla Network. Replanet pra todas as guerrilhas e mais um de experiência pra recrutas. Isso aqui, menos upkeep pra guerrilha. Tudo isso aqui ajuda. As unidades de guerrilha são muito boas nessa... Nessa facção aqui. Vamos lá. Puts, eu esqueci do navio. Agora já era. Os britânicos nem pra ajudar a gente ali em cima, né? É, o cara resolveu atacar. Não teve jeito. Vamos lá. Antes da... Tempestade de merda. Vamos lá. Tá toda hora chovendo. Isso pode nos atrapalhar com os nossos civis aqui. A gente ganha. Mas isso pode... A chuva atrapalha. Olha só. Vamos rápido aqui. Tentar pegar essa colina aqui. Eu vou fazer uma formação de coluna aqui. Que não é uma das melhores, mas ela tende a funcionar. Porque eu posso abrir... E aí eu posso cercar os caras aqui. Vamos lá. Esse tipo de formação não é muito boa. Vamos lá. Guard Mode pra ninguém correr. Olha isso, cara. A gente não consegue matar os cavalos inimigos. É complicado. A nossa moral já tá indo embora aqui. Atira aqui. Esses caras vão morrer aqui. Já era cavalaria. Vamos vir aqui. Vamos cercar aqui. Nada de correr que nem louco com a baioneta. Senão a gente vai tudo morrer aqui. Esses caras vêm pra cá. Aqui já era cavalaria aqui atrás. Não pode ser louco aqui. Isso não te perde. Vai, maluco. Atira, maluco. A ordem. A ordem. Ciudadanos. Ciudadanos armados. Pronto. Maluco, olha isso, cara. Vocês têm uma mira horrível, cara. A mira de vocês é horrível, cara. Os caras não morrem aqui, não, ó. A gente vai ganhar devagar aqui, né. Mira aqui. Pronto. Aqui tá morrendo as cavalarias, ó. A mira dos caras é terrível, mas tá morrendo. Caramba, eles devem ter armas muito horríveis, esses mosqueteiros, né. Pra não acertar um tiro direito. Mata logo, desgraça. Conforme eles vão caindo aqui, a gente vai ganhando, né. Aê, tá funcionando agora. Vamos cercar mais aqui. Vamos fechar mais o flanco aqui. Agora fodeu pra vocês. Ah, agora já era. A cavalaria morreu. Conseguimos, galera. Pronto, aqui já era. Caramba, fizemos a caixa. Um bando de civis. Vai, maluco. Passa fogo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Vem pra cá. Vamos vim pra cá. Tem uns caras aqui que tão meio louco, né. Charjando loucamente aqui o general do... Vai, maluco. Vai, maluco. Eu vou charjar o general deles com a baioneta. Adeus, general. Ah, fugiu. Ganhamos. Vai atacar a minha cidade, trouxa. Aqui, ó. Vai cair. General do cara já era aqui, ó. Vai até matar. Vai até matar o general. Morreu aqui. Ah lá. The enemy general killed. Beleza, acabou. Morreu. Se arrependeu agora, né, trouxa? De ter atacado a nossa cidade. É nossa. VITÓRIA Bom. Morreu. Mais uma rebelião, só que agora em Navarra. Aonde exatamente? Córdoba. Caramba, Córdoba teve uma rebelião. Olha isso. A rebelião é bom, porque o cara revolta e a gente, né, mata. Então... Não é tão ruim assim. Esses caras são fracos? São. Vamos vir aqui. A gente vai tomar essa cidade aqui. Mantenha o cerco. Vem pra cá, Pocotó. Será que eu consigo... Eu não consigo demandar a rendição desses caras aqui. Segura o cerco aqui. É muito melhor tomar a cidade costeira primeiro. Depois granada e tudo. Do que ficar tentando tomar toda... A região, né. Eu construí a mina aqui. Eu recrutei as unidades em Tchevila aqui. Eu acho que esses caras matam esses Chessers aqui. Eu ganhei... Eu ganhei moral. Eu ganhei um... Um papagaio. Legal. Ok. Fomos bem aqui. Vamos continuar subindo aqui pra pegar a rota comercial daqui. Isso vai nos dar um boom... De dinheiro muito alto. Os britânicos estão... Estão mais ou menos aqui também. Eu não sei se vale a pena investir em mais de um navio... Porque eu não sei a quantidade de inimigos que vamos encontrar, né. Esses caras estão ferrados. Vamos lá. Milícias... Um canhão... E dois muçar. Vamos lá. Vamos lutar. Vamos lá. Vou botar os canhões bem aqui. Bem aqui em cima. Meu general e o exército vão ficar aqui. Bem aqui embaixo. Enquanto a cavalaria... Vai subir aqui. Nossa, ele já tem canhões atirando na gente, né. Eu vou correr aqui. O cara já tem canhão atirando na gente aqui. Isso é um problema. Com sorte, nossos canhões vão matar esses revoltosos aqui. Olha lá o cara entuchando o canhão. Ai, safada. Ai. Vamos lá. Está errando, trouxa. Eles não sabem usar canhão, ó. Eles são ruins que nem eu. Eles estão acertando a lombada aqui no chão. Vamos vir para cá. Com a nossa cavalaria. Acho que aqui atrás a gente fica protegido dos canhões, se eles virarem na gente. Os nossos canhões estão demorando um ano para subir aqui. Eu não queria gastar a nossa infantaria nessa batalha. Eu queria que ela ficasse viva na próxima batalha. Vamos vir direto para cá. Vamos vir direto para cá. Ir para cá devagar. Vou destruir o canhão deles, então. Trouxas. Vamos vir aqui com os canons. Está indo certinho. Aqui tem um russar. Eu acho que eu posso atacar esses caras aqui. Essa artilharia aqui. E acabar com eles de uma vez. Ou atacar os russars deles, né? Caramba, o cara caiu sozinho. Beleza, mas eu acho que a gente matou. Mata aqui. Dois contra um eu acho que a gente ganha. Não é possível, né? Dois russars contra um russars. Não é possível. Guerrilhas de Andaluzia. Andaluzia. Andaluzia não era o antigo nome da cidade muçulmana? Acho que era o antigo nome da cidade muçulmana. Da cidade Moura, né? Que ficava na Península Ibérica. Então faz sentido que tenha uma revolta. Porque esse povo não é o povo espanhol. É o povo andaluziano, né? É um povo mouro. É um povo árabe misturado, né? É um povo talvez seja islâmico. Pronto, morre tudo aqui. Aê, pronto. Acabou o canhão aqui. Acabou. Não tem mais canhão inimigo aqui. Fica direito aqui. Vamos lá. Ativa os canhões. Eu acho que eu tenho alcance daqui de cima. Né? Tá no range. Vamos ficar aqui, peraí. Vamos vir um pouco pra trás pra não ter... Casualidade besta ali. Porque o cavalo dele está vindo aqui, o general. A gente está no range aqui, cara. Eles já vão atirar os canhões. Ah, eu nunca uso barragem, né? Nossa, tá acertando lá. Perfeito. Vamos lá, barragem. A barragem aumenta nosso... Nosso fire rate por ali. Curto período de tempo. Vamos pra frente um pouquinho. Vai lá. Vamos pra frente. Droga, tá batendo aqui na parada aqui. Como que tá batendo aqui se eles têm um ângulo perfeito aqui? Nossa, tá batendo errado aqui, cara. Agora rasgou aqui os caras que eu tiro. Não, o general já era. O general já é. Morreu. Enemy general aqui. Ah, o general inimigo. Coitado, velho. Atira ali. Caralho, o general inimigo tomou uma rajada de tiro ali. Boa, ó. Vamos lá, meus casadores. Já era aqui, mano. Essa é a diferença de um exército profissional pra um exército de... De... De civis. Acabou. Heroica. Humiliation. Vai, vai, maluco. Eu vou me revoltar contra o exército da Espanha. Eu não gostei desse governo. Morreu. Acabou a revolta. Ganhei um traço. Eu vou ir pra Granada agora, né? Granada. Tem que ser a região que eu tenho que tomar. Um teatro. Seria interessante? Eu acho que eu vou matar esse cara aqui, ó. Vamos vir aqui. Essas pequenas forças aqui, ó. Ah, deixa você... Correu, né, otário? Vamos voltar. Nós estamos defendendo nossa terrinha. Talvez seja bom recrutar novos canhões agora, né? Canhão de seis. Canhão de nove. Cinquenta de precisão. Sessenta de precisão. Range, quatrocentos e cinquenta. Um tem um range menor. Hum... Esse é mais rápido, mas ele tem um range menor. Porém, ele usa cavalinho pra puxar. Eu não sei qual que é melhor. Sinceramente. Ele usa Pocotó. Vamos atacar a cidade? Cedio em marcha. Vamos lá. A cidade será nossa. Eles não têm general. Não tem como obrigar eles a se render. Tem pouca tropa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou botar a artilharia bem aqui. Eu acho que é perfeito aqui o ângulo, né? Eu quero que os caras venham pra cima. Não vou correr pra cima dos filhos da puta, não. Vamos vir aqui com a cavalaria. A cavalaria vai ficar atrás. Pra eu poder ter uma vantagem contra os inimigos aqui. Vamos lá. Essas guardas de... Esses cavalos aqui são muito foda, né? Olha isso. Cara, que cavalo feio, mano. Agora que eu vi o cara dele... Deixa eu ver. A textura dos cavalos é tudo igual. Só que o uniforme dos dragões é mais... Dos russares é mais bonito. Aí a gente não percebe. Eu ia dizer que o cavalo é foda, tá ligado? Mas porra, velho. Que textura feia, cavalo. Vamos lá. Nossos canhões agora vão pegar. Esses dois canhões são de 6 libras, né? É... Não, 9 libras. Eu acho que eu vou ter que trocar. Em algum momento esses canhões aqui, né? Já vai chegar o momento em que eles não vão dar mais o dano que eu preciso. Aí eu vou ter que trocar. Deixa eu vir. Eu tô numa posição segura aqui. Vamos ficar aqui. Enquanto os canhões metem tiro lá. Suégo! 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 Vamos lá. Tomara que pegue lá, né? Tomara que não pegue na lombada aqui da frente. Vamos ver. E todo esse ritual de atirar é maneiro. Ó, tá pegando lá. Vamos ver. Nossa, tá matando. Tá causando casualidades aqui. Tá pegando os franceses aqui. Os franceses morrendo. Vamos pegar essa cavalaria aqui? Vem pra cá pro meio do mato. Vocês ficam aqui numa grande linha aqui. Eu não quero que vocês quebrem rápido. Vem você pra cá. General! Vem pra cá, pra cima. Vem pra cá, meus popatós. Ligero! Avanço ligero! Nossa senhora, cara! Olha isso! Tá explodindo os caras aqui. Vamos mirar aqui agora com o canhão. A IA não é boba, né? Normalmente... Guardia revolucionária! Guardia revolucionária! Normalmente se usa formações... Que não são de coluna. Justamente pra não acontecer o que está acontecendo. Eles usam a formação retinha. Eles estão... A IA tá certa. Mesmo que eles estejam morrendo ao vir pra cima de mim... Eles ainda estão com a formação certa. Porque aí o canhão... Digamos que eles estivessem com as unidades assim... De três em três. Uma coluna de três. Outra coluna de três. Outra coluna de canhão. Ia rasgar tudo aqui. Então a IA, ela sempre usa pelo menos a formação correta. Pelo que eu percebo jogando. Eu nunca vi eles usando a formação errada. Nossa, tá pegando aqui, ó. Tá pegando perfeito o tiro. Vamos lá. Oh, tá atirando em meu cavalo, cara. Porra! Mira aqui. Esqueci do cavalo aqui, velho. Os caras meteram o tiro na gente aqui. General! General! Nosso general está sob ataca! General, vem cá pra cima. Não, general! Ei, caralho! Mouse zoado! Vamos pra cá. Vamos vir pra cá, pra cima desses caras aqui. Aqui a gente pegou os malucos aqui. Já era. Vamos ativar o modo canisto aqui. Canisto, pra quem não sabe, é o tipo de espopeta que o canhão dá, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o dano. Estrago. Olha! Fazendo o belo de um estrago. Não, acabou aqui. Se não lutar direito as batalhas em Napoleão, você perde. Esse é um dos grandes desafios desse jogo aqui. Dominar as batalhas. Olha o canhão, maluco. Blau, blau, blau. Só tirão de 12 aqui. Daqui a pouco eles fogem aqui. Vai morrer todo mundo e a gente ganha. Vamos vir mais pra frente aqui. Beleza, aqui a gente está ganhando. Os monstros, toraceiros, estão matando aqui. Toma! Atira aqui. Atira aqui. Panhões atiram aqui. Atira aqui. Vem aqui com o cavalo. Muitos tiros. Esses caras são civis. Civil não aguenta a charge de baioneta, né? Vamos atacar aqui com o cavalo. Olha isso, mano. Cacete! Os canhões mataram todo mundo, cara. Vamos charchar aqui com a baioneta. Pronto, mata todo mundo aqui. Aqui já era. Acabou, eu acho. Nossos coraceiros vão matar geral aqui. Ótima batalha. Mesmo quando a batalha é contra civis, a batalha é boa. Beleza, desativa os canhões. Está tudo bem agora. A conradaria já está estancando aqui. Acabou. Heróica. Não perdemos nada, né? Eu vou ocupar pacificamente. Cidades posteiras me interessam muito. Conforme eu for entrando para dentro da Espanha, eu vou saquear. A gente ganhou uma marinha aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma unidade que ficou aqui? Ah, é uma unidade francesa aqui. Peraí. Não, eu não vou recrutar unidade aqui, não. Eu vou mudar. Para mudar o tipo de prédio, tem que destruir. Oficial de imposto. Taxes, né? Eu preciso de dinheiros. Dinheirito. Agora o cara pode sa... Não, essa província é de arma, né? Peraí, peraí. Hum. Essa província é melhor, é melhor. Essa província é de arma de fogo. É de gunsmith. Então eu acho que não tem problema ficar aqui, não. Bom, eu apanhei aqui. Vamos mandar embora esse cara aqui. Põe embora o navio. Expulsamos o navio daqui. Eu vou ter que vazar daqui. Granada vai ser nossa. Daqui a um ou dois turnos. Mas eu vou ter que ficar safe aqui para não morrer. Como é que está aqui em cima? Vai demorar um turno para a gente chegar na América do Norte ali. Aqui no meio não vai dar para tomar essa região aqui logo. Midi Pirenes. Dá para andar. Será que seria uma boa tomar essa cidade aqui? Ou seria uma boa descer e me encontrar com as cidades de baixo? Eu acho que eu não tenho capacidade. Eu vou ter que atacar aquele maluco ali. Eu acho que eu não consigo. Ah, droga. Que merda. Eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Esse cara vai virar em mim. Com mais um exército e eu vou morrer. Provavelmente. Ai, cara. Eu pensei que eu pudesse chegar lá. Esse cara é um padre? Esse cara é o quê? É um padre. Beleza. Padre. Sabota essa cidade aqui, padre. Guilhermo de Luiz. Ah, cara. Vamos ter que passar. Não tem o que fazer. Vamos passar. E rezar para o exército lá em cima. Não morrer. A Grã-Bretanha está vindo agora. Obrigado, britânicos. Pela ajuda. Portugal está marchando. Ah, correu de mim? O cara correu. Opa. Fomos atacados aqui. Eu acho que dá para ganhar. Destruir essa artilharia aqui de canhões. Ou a gente corre? Vamos correr. Correu atrás da gente. Filho da mãe. Tá bom. Vamos lá. Antes da desgraça. Vamos lá. Salva e se embora. É só um canhão e duas unidades. Eu acho que dá para matar. Vamos deixar as milícias aqui no aberto. In the open. Vamos vir para cá com as outras unidades aqui. Bota a formação solta aqui de escaramuça. Que é o jeito aqui. Deixar as milícias abertas aqui. Para fazer isso. Carpente, né? E charjar um canhão. É o general deles. Ok. Bom, ah, nossa. Isso aqui é interessante. Nós temos posicionamento de guerrilha com o general também. Porque ele é um guerrilheiro. Guerrilheiro. Vamos lá. Acredito que foi durante as guerras napoleônicas que surgiu o termo guerrilla, né? Guerrilla é pequena guerra. Guerra pequena. Vamos vir para cá. Vamos marchar com os caras aqui. A gente tem que quebrar e matar esses canhões aqui. Nossa senhora. Vamos ficar nas árvores que a gente não toma o dano dos canhões, né? É a ideia mais inteligente. O general está vindo para cá. Posiciona certinho aqui, meu nobre. Já posiciona e atira todo mundo aqui nesses fuzileiros aqui. Nossa senhora. Vamos lá. Aperta o passo aqui, galera. Beleza. Beleza. Aqui a gente está matando bastante. Mira aqui agora. Acabou. No que a gente cercou aqui já era. Pronto. Vamos lá, general. Pega o canhão aqui. Eles estão charjando. Corre. Os caras vieram charjar. Os caras são loucos, velho. Pronto. Nosso general matou o canhão inimigo aqui. Enemy general kill. Beleza. Acabou. Por que a gente está no melee aqui com os caçadores? Corre. Não fica aqui não, caçadores. Beleza. Acabou o que ficaram aqui. Os canhões já eram aqui. E aqui eles vão morrendo um a um. Essas milícias não podem fazer formações avançadas. Senão a gente matava mais fácil aqui. Eu acho que eu vou trocar agora para o modo... O modo de linha, né? Espera aí. Pronto. O modo de linha e o modo de... E o modo de tiro que a gente está, ele varia a precisão das unidades, se eu não me engano. Vamos lá. Esse regimento de fuzileiros que tem... Uma ou outra roupa branca, eu acho que é um regimento mais frágil, né? Mais inexperiente, acredito eu. Vamos lá. Vai lá, general. Caça. Táticas de guerrilla. Táticas de guerrilla. Vai fugir e vai tomar tiro nas costas. Essa fala é bem legal. As falas dos Total Wars antigos, elas são muito mais legais. Mas nada substitui o general, o advisor do Shogun 2. O cara ainda fala que você é ruim. Maluco, eu adoro o Shogun 2. É que eu sou pobre, galera. Eu não posso comprar todos os Total Wars. Se não, eu trazia todos para o canal. Aê, pronto. O cara saqueou de novo ali, velho. Sabe o que é engraçado dessa campanha? Está no Very Hard. O cara quer que eu me renda? Não. Por que eu me renderia para você? Beleza. Cerco. Um agente recrutado em Valência. Esse cara faz o quê? É um padre? Perfeito. Vem aqui, padre. Vem sabotar Barcelona. Eu vou atacar meus padres nas cidades deles para eles causarem revolta, né? Ganhei traço de confiança do cara saqueou lá em cima. Greve de trabalhadores aqui. Vamos vir para cá. Toda hora vai ter greve de trabalhador aqui. Está de sacanagem, né? Cadê meu cavalo aqui? Pronto. Agora eu tenho um Pocotó de verdade aqui. O cara saqueou aqui. Um cerda. Eu vou ficar tendo problema com frequentes saques aqui. Raves. Eu vou matar esse cara aqui, ó. Esse provocador aqui. Cadê meu agente? Cadê meu agente e meu espião aqui? Vem para cá. Eu vou pegar esse maluco aqui. Esses provocadores são um problema. Eles causam revolta na província. E ninguém quer que sua província fique revoltando toda hora, né? Vamos matar esse cara aqui. É para você vazar, maluco. Que isso? Só tem fuzileiro. Olha isso, galera. Caralho. Esse exército é forte. Esse exército é forte. Vamos ter que lutar direitinho. Eu não vou nem salvar. Só para ter mais emoção. Vamos lá. E vamos lá. Vim para o meio das casas aqui, porque eu acho que os caras vão dar trabalho aqui. Vamos vir aqui com o nosso canhão. A gente tem que posicionar o canhão de um jeito, que ele acerta os caras lá, ó. E eu acho que esse é o melhor ângulo possível. Tem casa na frente, mas eu acho que dá para acertar. As milícias, os reforços vão vir por aqui, ó. Pelo lado. E isso vai nos ajudar a ter uma vantagem. Ele vai ser obrigado a se antecipar os reforços. Ele vai ser obrigado a montar aqui uma formação aqui. E como eu tenho muito reforço, ele vai ter dificuldade. Ele vai ser obrigado a todos os reforços. Ahn, vem para cá. General atrás da casa. Cara, eu vou charjar com os cavalos aqui. Droga. 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 Puta merda. Isso foi necessário para a gente poder armar os canhões aqui, né? Puta merda. Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado aqui, tá? Vamos lá. A gente está atirando aqui. Eu acho que a gente consegue fazer um estrago aqui. Atirar nos caras aqui. Nossa cavalaria perdeu bastante vida aqui. Charja aqui. Os caras estão atirando, cara. Com as milícias. Os canhões. Já não estão na mira ainda os canhões. Estão muito perto. Vamos vir aqui com as milícias. Vai, canhão. Arma, canhão. Arma, canhão. Arma, canhão. Não, porrada aqui. Eu vou usar as milícias como bucha de canhão aqui, galera. Eu vou atirar neles. Eu vou usar as milícias aqui e vou atirar. Vamos lá. Nossa, não está acertando ninguém. De novo, cara. Vamos ter que dar mais um passo. Vamos ter que dar mais um passo à frente com o canhão aqui. Ah, já era, velho. O cara vai matar a gente aqui. Beleza, o canhão está pronto aqui. Ah, merda. Vamos lá. Os cavalos a gente usou para... Eu fiz merda aqui. Eu não devia ter feito isso, não. Senhor, a gente sacrificou os cavalos a todo. Vamos lá. Canhão de perto aqui. Caralho, vocês são lentos para porra, canhão. Aí, pronto. Os canhões são até meio bugados na movimentação deles, né? Atira, desgraça. E para cá você. Atira aqui. Atira, canhão. Ah, os caras aqui saíram do canhão, ó. Meu amigo. O que é isso? Não está atirando nunca. O que está acontecendo? Ah, atirou com a munição errada. É canisto. Agora sim. Agora sim, galera. Agora a gente conseguiu. Aqui destruíram todos os canhões. Foi uma luta emocionante, vai. Encerra. Perdemos os cavalos de burrice aqui, tá? Eu matei os cavalos sem querer. Eu sou um idiota. Eu não devia ter feito isso que eu fiz. Vamos lá de novo. Recruta dois russars aqui. E deixa eu ver. Mais um fuzileiro. Pronto. A gente tem dinheiro. Vai levar dois turnos. A gente vai ter que jogar defensivo até lá. Vamos lá. Acabou. Pronto. Acabou para você, né? Acabou, trouxa. Superior General. Caramba, esse general é foda. Será que eu consigo tomar a região daqui de Granada? Não vai dar. Ou vai dar? Dá para marchar até lá. Se a gente consegue tomar a cidade, é outra história. São outros 500. Se a gente vai tomar a cidade ou não, são outros 500. Não tem dinheiro. Deixa eu ver. Esse cara vai vingar para cima. Esse exército aqui. Deu uma surra ali. Recrutamento separado que não tem grana. Dinheiro é um grande problema das guerrilas, né? A gente tem que crescer, crescer, crescer. Vamos ver se a gente consegue uma rota comercial aqui. Olha só. Merchant Trade Ship. Pronto. 320 de dinheiro. Agora a gente ganha uma grana boa. Ah, Espanha. Agora a gente ganha uma grana boa. Será que dá para sabotar o porto dos caras aqui? Pronto. Eles não recebem mercadoria? Maluco. A Grã-Bretanha recebe 1.200 e eu recebo 320. Agora a gente garantiu a rota comercial. A gente tem um porto só. A França está aqui. Vou precisar de mais navios para destruir os navios franceses. Cacete. Cacete. 1, 2, 3, 4. Estou fodido, velho. A marinha espanhola não é tão ruim. Mas eu vou precisar de um porto militar. De preferência esse aqui. Deixa eu ver. Trade Ship? Não. Eu preciso de Dry Dock. Eu vou fazer full porto militar aqui. Dockyard. Dry Dock. Eu não vou fazer nenhum tipo de porto de comércio aqui. Não vai valer a pena. Eu vou me ferrar se eu tentar. Vou só manter as rotas comerciais com os navios mais baratos. Vamos vir aqui em Granada. Opa. Opa. Espera aí. Mantém. O que é isso aqui? Tem um agente nosso aqui? Ah, tem um agente francês aqui. Sabotando a cidade. Não tem como botar eles pra se render. Só tem milícia. A cidade é nossa. Vamos lá. E vamos lá. Vamos posicionar os canhões de um jeito que acerte os caras ali. Eu não quero acertar o chão. O chão não é uma opção. Vamos vir pra cá. Canhão vir pra cá. Generales e soldaditos. Venha pra cá. E vamos rápido. Vamos rápido. Olha que esse canhão é o mais lento porque ele não tem ninguém. Não tem cavalo, né? Pra puxar. Ou esse é o canhão que tem cavalo. Esse é o canhão que tem cavalo. Esse é o mais rápido, né? Por algum motivo ele só tá sendo lento pra cacete porque ele é pra ser lento mesmo. Eu vou usar uma formação mais diferente dessa vez. Ao invés de tentar flanquear com os cavalos. Eu vou flanquear... Quer dizer, de flanquear com os caçadores. Eu vou flanquear com os cavalinhos. É a melhor coisa que eu faço aqui. Eu vou manter os cavalinhos pra cá. Vou mandar os caçadores na frente. Pra fazer umas escaramuças ali. Vamos fazer uma linha dupla aqui. Pronto. Double line aqui. Faz diferença fazer as linhas, né? Eu pude perceber jogando bastante esse jogo. Que quando você não faz as linhas direito, eles quebram muito rápido a formação. Uma linha só já vai todo mundo embora. E se tomar um chart de cavalaria, morre tudo. Eu acho que dá pra atirar por cima dos caçadores, não dá? Eles têm um range grande. Ativa a rate of fire. Aqui é um bom... Aqui é um bom lugar. Não é um lugar ruim, não. Mas ainda assim tá batendo aqui na lombadinha aqui. Droga. Droga, hein? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Vamos vir pra cá. Aqui é um terreno ruim, cara. Vamos vir pra cá. Corre pra cá com os caras. Pronto. Eu prefiro ficar aqui. Deixa eu ver. Aqui eu não acerto. As batas dão uma quicada no chão, mas eu acerto os caras ali. Quem acertou o general, doido? Do nada. Agora sim, a gente consegue acertar os caras por baixo aqui. Ah, os caras vindo pra cima. Vamos vir pra cá. Corre. Vamos vir pra cá com os cavalos. Mirem aqui com os canhões. Essas milícias, elas são loucas. Elas vieram pra cima da minha infantaria e se ferraram aqui. Nosso exército não foge não, doido. Vocês estão fodidos. Eles fizeram a estratégia correta, eu diria. É a estratégia que eu faria se eu estivesse jogando com milícias, né? Que é a estratégia de tacar em cima dos outros. Ué, por que eu não consigo atacar aqui? Vamos lá com o general. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Vamos dar inspire nas tropas aqui com o general. Oh, porra. Não consigo bufar ninguém, por quê? Caralho, não tá indo. Agora foi. Agora bufa geral aqui. Vamos vir aqui com os cavalos. O canhão, cara. Não sei se é uma boa ideia. Pronto, ganhamos. Acabou. Ataca geral aqui. Aê. Chega de canhão, chega. Aê, GG. Os caras fizeram um ataque meio louco. Mas a cidade é nossa. Aê, não perdemos nada. É nosso. Ocupar. Tem um, tem um cara aqui, um sabotador aqui. Olha, todos os prédios que a gente construiu aqui já ajudam a, em Córdoba. Quer dizer, não. Já ajuda em Tchervila. Pera, onde é que foi? Pera, não. Que prédios foram esses construídos? Aonde é que eles foram construídos? Aqui? Acho que foi aqui. A gente construiu uns negócios de um lado e uns outros negócios do outro. Bom, conseguimos. Eu acho que eu vou matar esse cara aqui. Com o meu agente. Senão não vai parar de ter revolta aqui. Com esse sabotador aqui. E galera, a gente se vê no próximo episódio. De Total War. Napoléon. Guerras. Peninsulares. Eu tô adorando jogar esse jogo. Revisitar esse jogo. E o mapa tá ficando aos pouquinhos amarelo e vermelho, né? British e Spanish. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!